Olá a todos e a todas, meu nome é Humberto Chiesi Filho, eu sou diretor jurídico no Mercado Livre no tema de resolução de disputas em toda a América Latina. Também sou mestre em Direito pela Escola Paulista de Direito e curso doutorado atualmente na Universidade Presbiteriana Mackenzie no Brasil. Nessa minha atuação no Mercado Livre, no departamento jurídico, em todos os países, eu vou aproveitar essa oportunidade para compartilhar com todos vocês o que a empresa primeiro é constituída, com onde ela atua e também qual é o impacto que essa empresa causa na vida das pessoas e isso pode ser comparado com todo o comércio eletrônico. E ao final, falar um pouco de um problema específico do Brasil, que é uma questão de judicialização, e uma alternativa que existe para isso, que é o online dispute resolution, ou seja, os métodos online para resolver essas disputas entre usuários da internet. Pois bem, o Mercado Livre é uma empresa que está em 18 países na América Latina, ela tem oito operações físicas nos países, contando atualmente com mais de 27 mil empregados diretos em todo o seu ecossistema. O ecossistema do Mercado Livre é basicamente formado por duas partes principais, dois eixos principais. Um é o Mercado Livre, que é a parte de comércio eletrônico e a outra parte, a parte Fintech, que é composta pelo Mercado Pago. Mas tudo isso também composto por uma parte de classificados, uma parte de publicidade, a parte de Mercado Shopping, a parte de envios, que é muito importante, uma parte de crédito também, que é concedido aos usuários. Então, esse é o nosso contexto de ecossistema, que é assim que a empresa é formada e é assim que ela opera em toda a América Latina. A história da empresa começou em 1999, na Argentina, logo no primeiro ano também já estava no Brasil, no México e no Uruguai, e ela veio evoluindo de acordo com a necessidade dos usuários. Então, esse ecossistema que foi sendo constituído, ele passou por diversas etapas. Então, em 2003 foi quando lançou o Mercado Pago, é um fato bem importante para a empresa, porque isso empregou muito mais segurança, as compras online, e também uma ferramenta tanto para o comprador, quanto para o vendedor dentro da plataforma naquele momento. Em 2007, ocorreu o IPO da empresa, fizemos a nossa oferta pública inicial de ações em Nasdaq. Depois, em 2009, surgiu o Mercado Ads, a parte de publicidade, Advertising, a parte do Mercado Shopping em 2010, e foi crescendo, ampliando a quantidade de países durante esse período. Em 2013, foi lançado o Mercado Envios, do Brasil e da Argentina. Então, esse foi um ponto bem importante para a empresa também, desenvolvendo a parte logística, que é outro aspecto fundamental. assim como o pagamento, é a parte da entrega, obviamente, para quem compra algum produto online. Ele espera receber de maneira que não seja muito cara, ou muitas vezes até grátis, tem que ser barato, muitas vezes grátis, sem custo, rápido, e tem que ser também bem feita a entrega. Então, esse é um aspecto fundamental nessa área de atuação, que é o comércio eletrônico. E veio evoluindo até 2021, onde nós temos aí, então, já 22 anos de história, sempre no mundo eletrônico, sempre com tecnologia, mas agora também muito no mundo físico, principalmente com a parte de logística. Dentro do universo de transações, volume que a empresa lida, até para depois explicar a parte final, quando acontece algum problema para ser resolvido, como ele é resolvido, isso acontece dentro de um universo que envolve mais de 66 milhões de compradores, 17 milhões de vendedores na plataforma, 355 produtos anunciados na plataforma, onde ocorrem mais de 30 compras por segundo, cada segundo mais de 30 compras na plataforma, e 523 visitas também por segundo. Isso é importante para dar a dimensão do negócio e onde que isso impacta depois também a vida das pessoas também. Dentro desse conceito de ecossistema, tem alguns aspectos que são importantes. a questão do envio, tem que ser muitas vezes no mesmo dia, a pessoa já recebe o produto, programas de benefícios também, que proporcionam uma série de confortos e também retornos e benefícios para os usuários, sempre isso pensando na qualidade da navegação, da experiência do usuário, principalmente pelo celular. O programa compra é garantida, que ao final eu vou usar também para mostrar como são solucionadas as controvérsias, mas ele é extremamente importante, inclusive para a experiência do usuário, que é o nosso principal objetivo, e tudo o que a empresa faz em termos de atenção ao cliente, soluções eficientes para atenção aos clientes. Falando um pouco mais agora da parte de fintech, parte do mercado pago é a conta digital mais completa da América Latina, com mais de 31,6 milhões de usuários ativos únicos na fintech no último trimestre, terceiro trimestre de 2021, onde nós trabalhamos com uma carteira digital, a wallet, que seria um cartão de crédito, que pode ser agregado, da próprio mercado pago, transferência de dinheiro, fluxo de dinheiro, pagamentos com QR Code, diversas outras formas, um cartão pré-pago e também débito, cobranças online e também rendimento de valores, onde pode ser feito um investimento com 100% de rendimento do CDI, isso no Brasil e em outros países também com rendimento. também, dentro do mundo fintech, tem a parte de inclusão mais financeira, a parte do mercado crédito, onde já foram concedidos mais de 24,5 milhões de créditos, totalizando mais de 1,1 bilhões de créditos concedidos, com 26,5 milhões de cartões pré-pagos e débito emitidos, 20,6 milhões de contas com fundos investidos e mais de 12,9 milhões de maquininhas mercado pago point, aquela onde se paga cartão de crédito ou débito no comércio físico, também vinculado ao ecossistema e à aplicação do mercado pago, tudo isso de maneira consistente e integrada. Mas isso tudo, o que gera de impacto na vida das pessoas? Então, pensando na América Latina, foi feito um estudo pela Euromonitor International, que foi pautado em alguns aspectos, o impacto, o emprego que é gerado, a questão da inclusão, o crescimento e a transformação. Isso nos cinco principais países onde a empresa atua na América Latina, que são Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México. Então, pegando esses países, foi feito esse estudo que nos trouxe números muito interessantes e importantes para o nosso propósito, que é, principalmente, democratizar o comércio eletrônico e proporcionar a inclusão financeira por meio do serviço de tecnologia. Então, nesse propósito, nesse objetivo que a empresa tem, o que foi gerado? De efetivo, na América Latina, como um todo, mais de 900 mil famílias, elas têm o mercado livre como principal fonte de renda. Ou seja, elas obtêm a sua renda totalmente ou preponderantemente por meio do mercado livre. Isso impactando também em mais de 500 mil pequenas e médias empresas, com todo esse ecossistema que foi mencionado no começo aqui da apresentação. Isso acarreta com que, pensando somente em funcionários diretos, empregados diretos da empresa, que são gerados seis novos empregos por hora. E, por dia, 148 empregos novos são gerados. E aí temos os principais países, 52 empregos por dia na Argentina, 35 no Brasil, 25 no Chile, 6 na Colômbia e 30 no México. Então, nós temos esses países com o principal impacto. Isso para a gente representa muito, porque muda a vida das pessoas. Pensando nessas pequenas e médias empresas, focando mais nisso agora, 84% puderam se expandir para fora de suas cidades e atrair mais clientes, usando mercado livre e mercado pago. Uma em cada quatro dessas pequenas e médias empresas gera entre 51% e 90% de sua renda por meio do mercado livre. E isso é algo que impacta bastante também a vida das empresas. E, especificamente, falando em inclusão, sobretudo no aspecto financeiro, esse estudo mostrou também que 40% das pequenas e médias empresas, elas receberam, dentro desse contexto do estudo do nosso universo, 40% delas, elas receberam a sua primeira oferta de crédito através do mercado pago. Então, isso também representa um aspecto super importante de inclusão. E, com 1,7 milhão de créditos concedidos a 550 mil vendedores, por um valor médio aí de 325 dólares. Mais de 60% dos créditos concedidos a pequenas e médias empresas no período, elas foram utilizadas para investir no capital de giro, inventário, equipamento, logística e emprego. Isso realmente tem um aspecto importante para a economia dos países da América Latina, onde o mercado livre atua. E também que o uso do link do pagamento do mercado pago cresceu mais de 100%. Isso, para nós, dentro daquele propósito de democratizar o comércio e inclusão financeira, serviços financeiros, é realmente algo que traz muito orgulho e mostra que, realmente, o trabalho está tendo um resultado. resultado. Um resultado não só para a companhia, mas para toda a sociedade, para todos aqueles que usam esse ecossistema, inclusive para a própria subsistência. Então, é um aspecto importante. E, falando em uma relação de consumo, principalmente, é importante pensar que a riqueza tem que ser produzida. Ela tem que viabilizar o crescimento econômico também. E, sem dúvida alguma, com a defesa do direito do consumidor. Mas o crescimento, ele é vital para qualquer pessoa, qualquer ser humano, dentro da economia dos países. Então, esses são os aspectos que eu queria trazer ao início, para mostrar realmente o contexto e para exemplificar algumas situações práticas que trazem o resultado para a vida das pessoas. Mas tudo isso ocorre dentro de um cenário onde alguma coisa, alguém pode sair descontente, algum tipo de problema pode ser levantado. E temos um caso muito específico, que é o caso do Brasil, que é um problema de judicialização. Então, a gente traz aqui alguns dados do Brasil, para mostrar um aspecto de judicialização que afringe o Brasil, para depois mostrar como o mercado livre lida com as questões para tentar evitar e prevenir a judicialização em toda a América Latina. Então, é uma coisa que o exemplo do problema é do Brasil, mas a solução é aplicada para toda a América Latina, porque isso envolve também a experiência dos usuários. Pensando só no Brasil, utilizando um relatório oficial do Judiciário, do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, de 2021, mas com o ano base 2020, o mais recente que existe é o ano base 2020, mostrou que 2020, no país, no final do ano, havia 75,4 milhões de ações judiciais ativas. Durante o mesmo ano, 2020, foram baixados 27,9 processos judiciais. Ou seja, pode-se afirmar que tramitaram, durante o ano, mais de 103 milhões de processos, de ações judiciais, durante um ano. Isso, comparando com o ano de 1988, que foi o ano da Constituição do Brasil, a última Constituição Federal, notamos que, naquele ano, ingressaram na Justiça 350 mil processos. Em 2020, 25,8 milhões de processos. Um aumento de 7.271%. No mesmo período, a população do país aumentou 48%. Então, a gente vê que é desproporcional esse aumento. Obviamente, existem diversos outros motivos, mas essa comparação é a válida, a quantidade de pessoas e a quantidade de ações judiciais em um país no mesmo período. Esse aumento é expressivo. E isso gerou, também pautado aqui, em números do relatório oficial do Conselho Nacional de Justiça, isso impactou no país mais de 100 bilhões de reais de custo para o país, para a administração da justiça. Isso representa 1,3% do PIB do país. do produto interno bruto. E aí fica a pergunta, isso é muito ou é pouco? Então, comparando com outros países, tem um estudo aqui feito também com dados do CNJ, e também da Universidade Federal do Paraná, aqui no Brasil, mostrando que há alguns anos, em 2014, 2015, 2016, a comparação foi Brasil, 1,3% do PIB destinado à justiça. Em outros países, países aqui da OCDE, Alemanha, a maioria, Alemanha, Portugal, Chile, Colômbia, Itália, Estados Unidos, Inglaterra, Argentina e Espanha, nenhum país chega nem perto desse custo. Então, isso mostra que, realmente, no Brasil, o custo da justiça está muito mais alto do que diversos outros países, de diversos continentes, países com uma economia mais avançada, outros mais em desenvolvimento, mas qualquer perspectiva que seja analisada mostra que o Brasil realmente é um outlier nesse tema de custo, decorrente, sem dúvida, da quantidade de processos que existe no país. A questão da judicialização no Brasil. Ainda usando os dados oficiais do Conselho Nacional de Justiça, a gente verifica que, entre 2015 e 2020, houve um aumento de 96% dos sejuscs. Os sejuscs são centros judiciais de solução extra, são centros judiciais, mas pautados para a solução extrajudicial de conflitos. Ou seja, para tentar a conciliação, a resolução consensual de conflitos sem o uso da justiça. Ou seja, o próprio judiciário investe muito em uma estrutura voltada para evitar ou resolver rapidamente as questões que poderiam também ser judicializadas. 96% de aumento nesses centros em todo o país. No mesmo período, também no relatório oficial do judiciário, o percentual de casos resolvidos por acordo na justiça caiu. Ou seja, a solução não está vindo daí. Obviamente, é uma estrutura superimportante, relevante para o país. Mas, para atacar a questão da judicialização, o resultado não está sendo tão claro assim. E o que pode ser feito como alternativa para isso? Mas não só para isso. Também para que as pessoas tenham um meio mais rápido, mais fácil, seguro, barato, para poder resolver um conflito. Nós podemos usar a tecnologia para isso. Ou os meios online de solução de disputas. O ODR, Online Dispute Resolution. Isso, no mundo inteiro existem várias frentes. Aqui no Brasil também existem várias frentes. Em toda a América Latina existem várias ferramentas. A gente pode citar no México, com a Profeco, tem ferramentas de solução online. Na Colômbia tem a SIC, SIC Facilita. Também é um meio online de solução de disputas. Muito interessante. Vinculado lá na superintendência de indústria de comércio da Colômbia. Na Argentina agora também vai começar uma ferramenta ODR. Já foi anunciada. Em vários países. No Brasil existe o consumidor.gov.br, que é uma plataforma também de solução de controvérsias online. E dentro da empresa? A empresa, antes de pensar no método online, ela pensa em como dar uma garantia para os consumidores. Algo que traga mais confiança e mais segurança às transações. Então foi estabelecido o compra garantida. Ou, nos outros países da América Latina, compra proterida. Que ele garante que se a pessoa comprou o produto no mercado livre, observando as regras que são claríssimas no regulamento para ele, que são enviadas previamente, sem custo algum para o consumidor, se ele não recebe o produto, em até 28 dias ele tem cobertura caso o produto não chegue. Se ele abrir uma reclamação em até 28 dias, isso pode ser mais, dependendo se for internacional, até 60 dias. Mas, basicamente, até 28 dias, se ele abre uma reclamação, que é muito simples, eu vou mostrar depois, ele tem a garantia de receber o dinheiro de volta, ou o problema é resolvido. Se ele recebeu o produto, desistiu, ou o produto é diferente, ou tem algum problema, ele tem, na América Latina, são vários prazos, mas entre 7 a 30 dias, para obter a devolução do produto. Pegando, na maioria dos países, o prazo para arrependimento é entre 7 e 10 dias, mas, dependendo da categoria de produtos, o mercado livre oferece até 30 dias para a pessoa ter o problema resolvido. E isso, ele é feito, basicamente, em três passos. Inicia a reclamação, pede para o vendedor resolver, e o mercado livre mesmo cobre, caso não seja resolvido. Então, ele também interfere nessa solução. Pensando em uma forma mais estruturada, o nosso método, ele é baseado em dois grandes momentos. Primeiro, a pessoa teve algum problema, ela clicou no celular ou no computador que teve um problema. Primeiro, é aberto um canal de comunicação direta entre o comprador e o vendedor, dentro da plataforma, uma mensageria, onde é atentada a solução do problema, da controvérsia. Muitos casos são resolvidos aí. É uma autocomposição direta entre o comprador e o vendedor. Caso o problema não seja resolvido, pode ser aberta a segunda etapa, que seria uma espécie de mediação. É uma mediação atípica, não é uma mediação tradicional do ponto de vista técnico. Por quê? Porque ela tem os elementos da mediação, é um funcionário da empresa que participa para tentar ajudar, são enviadas informações, existem ferramentas para diminuir a assimetria entre as partes, tanto de expectativas, quanto principalmente de informações, e é atentada também uma autocomposição. Por outro lado, caso não seja resolvido entre as partes, a empresa tem que decidir para quem que vai o dinheiro, como que vai resolver. Então, muitas vezes, ela se converte como se fosse uma arbitragem no final, de maneira muito simplificada aqui, e nada técnico mais, para realmente oferecer uma solução para os envolvidos. Então, nesse caso, é feito todo esse processo para tentar resolver a questão. Agora, como que o consumidor, ele abre essa reclamação? Essa é a parte mais interessante, porque é extremamente simplificado. o usuário, ele clica no botão, tive um problema, não recebi o produto, ou recebi, não está conforme, muito simples, e já é iniciado o processo. Depois, pelo próprio aplicativo, ou pelo computador, também são feitas as ofertas, as pessoas interagem, de maneira assíncrona, não há uma sessão de mediação, conciliação, é feita de maneira assíncrona, e resolvido o caso. Então, esse é o método que a empresa oferece, que ela acredita que é o melhor caminho. Temos, são elaborados vídeos educativos, simplificados, para o consumidor entender como que ele tem que usar essa ferramenta, porque acreditamos que a informação é fundamental nesse processo. E isso, conectando isso com aquele problema, isso aqui é para todos os países, mas conectando isso com aquele problema de judicialização do Brasil, nós temos um índice também, porque no Brasil, existe essa questão do método interno, até nesse próprio vídeo, nós temos condições da empresa, é recomendado que caso não se dê por satisfeito, que antes de iniciar uma ação judicial, que busque a ferramenta pública do governo, também de solução online, que é o consumidor.gov.br, para tentar resolver a questão. Então, também, muitos consumidores vão também para essa ferramenta pública extrajudicial do governo, e pegando somente esse universo de pessoas que vão para essa instância, que já é uma instância também de atrito alto, já passou por nosso método, ou alguns nem passam, vão direto para o do governo, mesmo pegando só esse universo mais crítico, nós verificamos que em 98,6% não é, depois, iniciado uma ação judicial. Então, ou seja, é um índice que nós chamamos de não judicialização, dentro de um contexto, de um país, onde a judicialização é extrema, onde é um dos maiores índices, ou o maior índice de judicialização do mundo, com mais de 103 milhões de processos tramitando por ano na justiça. Então, esse é um índice que, para nós, traz também um reconforto, porque está sendo atingido esse objetivo de resolução extrajudicial e consensual de controvérsias. Pensando em tudo que passa de transações pela plataforma, o índice de judicialização no Brasil, e toda a América Latina, nenhum é maior que o Brasil, obviamente, é menor do que 0,005%. Então, realmente, é um índice que nós acompanhamos, tentamos manter o mais baixo possível e, quando acontece algum problema, oferecer a melhor solução possível para o consumidor. Porque esse é o nosso objetivo, é que o consumidor tenha uma excelente experiência e, quando ele necessite de qualquer tipo de auxílio, ele tem uma ferramenta, tem uma facilidade que é gratuita, que é rápida, que ele não tenha que se deslocar para resolver nada e que isso colabore também para evitar em todos os países que os consumidores tenham que procurar a defesa do consumidor, justiça ou qualquer outro método que seja pior para as pessoas, que ela tenha realmente gastado seu tempo, tudo isso é feito para evitar isso e é o nosso principal objetivo, é melhorar a experiência dos usuários. muito obrigado.